Só que tem que ver. Mais importante que gerar... Anota isso, cara. Mais importante que gerar resultado é mostrar o resultado gerado. E como é que tu faz para mostrar isso? Relatório, reunião, call, café, todo mês. Chama o cliente e mostra. Pega o resultado do mês, anota em números que ele entende. Qual que são os KPIs? É mais lead, é mais vendas. Mais vendas geralmente não. No nosso caso é mais lead, é mais contatos fechados, são mais seguidores na rede social. São métricas de crescimento que você combinou com ele quando você foi contratado. Então tem várias KPIs, dependendo do cliente vai ser outras coisas, mas basicamente, geralmente vai ser isso. Ah, eu quero trazer mais vendas, tá bom. Trabalho na minha agência, então. A gente trazer contatos para que você possa vender. Fechado? Fechado. Então a gente vai contar quantos contatos a gente trouxe para você. E aí eu pego aquele mês, sento com o cliente e falo, ó, aconteceu isso, a gente trouxe tantos contatos, a campanha que deu mais certo é essa, então a gente vai conseguir impulsionar, a gente deveria fazer isso, ó, daqui a um mês vai ter Natal, então de repente vamos fazer uma campanha de Natal, é 3 mil a campanha de Natal, a gente investe tanto. Ter isso, sentar com o cliente e falar, falar de negócios com ele, falar do que você entende sobre o mercado dele e sobre o que está acontecendo com o negócio dele perante aquilo que você está implementando. Mas, Robson, vocês me trouxeram 232 contatos e a gente vendeu só 8. Então a gente tem que olhar para o teu comercial. Não tem problema com quem está recebendo esses contatos, vamos chamar ele aqui para a reunião para ver. Sacou? Você passa a ser uma solução até para dentro do negócio do cara, você começa a apontar problemas que ele tem na estrutura dele, no comercial dele, nas vendas dele com isso. E essa parceria vai sendo construída a longo tempo e chega um ponto que, cara, se ele for fazer um corte de cabelo diferente, pode ser que ele te liga e fala, o que você acha de eu cortar a franja um pouco mais? Porque ele confia em você. E essa confiança você adquire como? Aprendendo, estudando, entendendo no mercado do cara e investindo cada vez mais. Girando resultados, né? Girando resultados. E para o local isso é muito mais fácil. Por isso que eu gosto tanto do mercado local. Porque se for um e-commerce, cara, ele te corta. Corta a cabeça. Se for um produtor, um e outro, corta a cabeça. Não dá tempo. Você não tem esse tempo de errar. E aí, às vezes, puta, você está querendo escalar a equipe e aí você baixa um pouquinho a tua qualidade e os teus melhores clientes vão embora. Então, é tudo muito mais, sabe? Por isso que o mercado local é legal. Eu estava falando desse processo de transição ali de agências e tal. Como que você enxerga que é o processo de transição? Às vezes, pô, uma agência ali não está gerando resultado e tal, vai entrar uma outra agência. Como que essa agência que seriam os cases da agência de valor tem que se portar? É o mesmo onboarding? A gente tem offboarding, né? Ali uma expectativa assim, pô, outra agência está saindo, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso para entrar, para melhorar. Ou é o mesmo? Se o processo estiver bem feito, já está feito, né? Então, no onboarding, por exemplo, quando eu for configurar as contas, eu já vou configurar de um jeito que fica na mão do cliente, se eu precisar, não vai estar acesso, o cliente não vai ter acesso durante, mas para eu entregar é um documento em Word. Eu entrego o documento em Word para ele, ele vai ter tudo organizado. Então, como eu organizo as pastas dele, como eu organizo os arquivos dele, os acessos que ele tem de site, as contas nas mídias sociais, como que a gente organiza as contas de anúncio, tudo isso está muito bem organizado dentro de um processo, que lá no final, quando o cliente for sair, ele fala, ok, você vai sair e vai. Então, o contrato funciona sim, a multa do contrato é essa, ou não vai ter multa, porque a gente combinou isso, então isso é, né? Mas geralmente a gente coloca a multa sim, tem uma multa que é 10% de multa, e tem ali 30%, 40% de payback, de entrega. Então, do jeito que a gente faz no contrato, você consegue cobrar até 40% do valor do contrato no final. Se for um contrato normal, acima de 10%, você não consegue, né? Porque é multa exorbitante. Do jeito que a gente fala, não, a gente, puta, a gente pega o teu projeto e divide em 12. Então, para você cancelar, você tem que pagar esse valor a mais, que é referente à entrega do projeto, que foi antecipada. Tudo isso a gente conversa, então marca o cliente, explica isso para ele, acertou tudo, como é que vai ser o pagamento, ok. Fez o pagamento da multa, a gente vai fazer mais uma call, que é o off-boarding, onde eu vou te entregar todas as contas, toda a sua conta organizadinha, para que a próxima agência, ou para que a sua equipe possa fazer, ok? Ok. Fez o pagamento, agendo o call com ele, pagou a multa, paga a multa, faz um termo de encerramento, que ninguém deve mais nada para ninguém, faz uma call, e aí você vai rodar o off-boarding, o off-boarding você vai entregar os acessos, vai fazer um tutorialzinho de como que ele acessa o site, como que ele administra, como é que estão as contas de anúncio, tem um relatório final, você faz o fechamento da carteira, agradece para ele. O que vai acontecer aí? Você perdeu o cliente, mas você não vai perder a indicação, o cara não vai falar mal de você. Fala, cara, não deu mais para a gente fazer, porque não está vendo muito resultado, mas o atendimento dos caras é épico. Essa é a parada, saca? Não é você ter um cliente que vai sair da sua agência atirando. Porque se a experiência de saída é ruim, esse cara senta na mesa com outras empresas que nunca mais vão te contratar, porque ele vai falar que é ruim. Então, às vezes, o off-boarding é tão importante quanto o on-boarding. E todo o processo tem que estar alinhado para isso acontecer. Para lá no final, sei exatamente isso. É uma lista de acessos e está tudo organizado dentro desses acessos para aquele cliente. Caraca, olha como está organizado, olha aqui as minhas pastas, olha aqui os meus eventos, todos os eventos, está aqui o material, está aqui o design, tudo que eu paguei está aqui. Ah, mas as contas não são dele, fui eu que criei. Cara, você está sendo pago para criar? Então é dele. Ah, você fez de graça, mas fez para ele? Então é dele. Tem muita gente que fala, não, quando terminar, eu não vou entregar nada porque foi eu que criei. Vou excluir todas as campanhas, todos os preços. Mano, não é seu, você foi pago por aquilo. O mínimo de integridade você pode ter entregar tudo certinho para o teu cliente. A única coisa que vai ser diferente é quando tu usa o teu SaaS, né? Que aí o SaaS é teu e a pessoa contrata o teu SaaS. Ela pode continuar pagando o teu SaaS ou você vai exportar os dados para ela, mas mesmo assim, se for um SaaS, você tem que exportar a lista de clientes. A lista de clientes é meu. Por quê? Porque foi você que captou que o dinheiro do cliente é dele. o líder dele, caralho. A pessoa constrói só a casa e fala, agora a casa é minha. Por quê? Porque eu construí. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Então é bem isso. Tem muita gente que faz isso, cara, que chega no final do contrato, ah não, a conta de anúncio a gente não entrega porque foi a gente que criou a conta de anúncio e a gestão a gente foi que foi. Mas cara, você fez isso comigo te pagando então o negócio é meu, vizinho. Devolve. Saca? Então faça isso, mas faça isso não porque o cliente te pediu. Às vezes o cliente nem tá esperando ter aquela entrega, mas você vai lá e faz uma puta entrega final. Por quê? Porque ele vai te pagar uma multa que é referente a essa entrega também. Ele tá pagando por essa entrega também, sacou? E cara, você falou uma coisa bem legal da parte de indicação, né? Por mais que você faça um off-board, não deu certo, mas você faz um off-board bom, você tem um sistema de indicação. Como que você trabalha a parte de ser indicado no negócio local dentro do OpenSide Pro, enfim, dentro de todos os seus treinamentos? Cara, tem a indicação natural, eu gosto muito da indicação natural, eu trabalhava assim, tá? Simplesmente é você entregar um serviço tão bom que o cara vai te indicar. Eu acho que essa é a mais legal que tem. Só que tem muito cliente que precisa de estímulos. Então você pode trazer isso como um estímulo também pra ele, cara, vai chegar Natal e tal, vai chegar Páscoa, vai chegar Ano Novo. Usar essas campanhas pra dizer, essa campanha é 5 mil, mas se você conseguir uma indicação pra mim até lá, eu te cobro só 3. Então você trazer esses descontos ou uma gestão a mais, um serviço a mais que você troca por indicação é legal. Porque tem muito cliente que simplesmente é um ótimo cliente, mas ele não entende que ele tem que te indicar, saca? Ele acha que não, não precisa, tá tudo bem. E a indicação é muito boa, a depender do teu negócio, né? Ah, eu atendo só a barbearia, eventualmente a indicação do cara vai ser pra um outro negócio que você não vai pegar. então você deixa claro pra ele, cara, não, não faz sentido porque a gente só atende barbearias, então, obviamente que você não vai querer indicar. Mas, salvo isso, se você for mais generalista e tal, é legal sim. Ou a puta, não, é um cliente de mesmo mercado, esse cara participou de um mastermind desse mercado, pô, me indica lá, velho, me indica lá que eu te retribuo, saca? Mas, ter essa relação, ter essa clareza junto com o teu cliente se você quer ou não indicação, qual tipo de indicação é importante pra você e presentear o teu cliente quando isso acontece é muito importante. Eu acho legal também a parte até de um contato mais próximo, mais físico, por exemplo, vai ter um evento aqui na cidade, manda pro teu cliente assim, cara, vai ter um evento assim que eu tô vendo aqui, pô, vamos junto, o que você acha? Porque chega ele lá, ele já tem uns amigos dele lá, quem que é tu? Não, pô, eu tenho uma agência aqui de marketing e ele é um dos nossos clientes, não sei o que. Ou participou.